A DC é o baile do clono e sucesso com a muleira O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez carrega A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natália que o cavalo fez carrega Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 cavalar A cabuceta na minha bola Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Vai sacava vai sacava vai sacava a lona Vai sacava lona Vai sacava Toma Gua Lona Toma Sacava Lona Toma Sacava Diclona Diclona Toma Sacava Diclona Toma, se acaba falando